é que voltou aqui vai estar essas quatro dois aí mostra aí não é tipo desculpa ok mas tem aqui o petisco ai meu Deus é caranguejo com amêndo caranguejo com amêndo com sal 3 pias 2m 4 2m 4 2m vinho não se quiser se quiser se quiser compartilha o vídeo que eu manda certo exatamente bota um like aí é nóis tamo junto ah tome nóis